Noob, Neapoliox, percebe? Bora lá. Olha, ele ouviu isso. Começamos a dizer, what a shot, e o caralho, vamos a dizer assim assim. Oh my god, what a shot! Oh my god! What a shot! O maior troll, o maior troll, era o que foi a ganhar isto. O caralho. Não é sem falar de mais, mas é para o pessoal. Não sei quem vai ganhar, mas acho que quem merece ganhar é o José. Oh, dê-me, diz isso em inglês, espero que o pessoal possam. Esquecem-me das Predictions, peraí, não lances, não lances. Ah, eu concordo. Esquecem-me das... Ficamos aqui ou vamos falar para o mais? Não lances. Nó ques Lewis? Solo foi um dia lá. Notes ali porque você tem lá. Vamos ver aqui agora. Now putz, está no próximodoc, a chica dessa foi a teatralidade. OK, agora aqui na cadeira de fora. A ver então, mas o trem, eu dissocio por eu poderia parar de gol, O que você vai ganhar é o melhor, mas não tenho certeza que ele pode ganhar. Porque é tão random, todo mundo pode ganhar. O que você vai ganhar é o melhor, mas não tem certeza que ele pode ganhar. O que você vai ganhar é o melhor, mas não tem certeza que ele pode ganhar. O que você vai ganhar é o melhor, mas não tem certeza que ele pode ganhar. O que você vai ganhar é o melhor, mas não tem certeza que ele pode ganhar. O que você vai ganhar é o melhor. O que você vai ganhar é o melhor, mas não tem certeza que ele pode ganhar. O que você vai ganhar é o melhor, mas não tem certeza que ele pode ganhar. O que você vai ganhar é o melhor, mas não tem certeza que ele pode ganhar. O que você vai ganhar é o melhor, mas não tem certeza que ele vai ganhar. O que você vai ganhar é o melhor, mas não tem certeza que ele vai ganhar. O que você vai ganhar é o melhor, mas não tem certeza que ele vai ganhar. O que você vai ganhar é o melhor, mas não tem certeza que ele vai ganhar. Eu não consigo ganhar o melhor, mas não posso ganhar o melhor, mas não é o melhor. O que você vai ganhar é o melhor. Foi lançado! Eu não sabia que a corrida já foi. Você está no fronte. E o cara do francês tentou seguir você Agora você não pode parar e passar o próximo Vai ser engraçado O que é o primeiro vídeo? Ah, ok, sim, sim, sim Estou doido Eu acho que se você pressa F5 você vai ver Tente Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não 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 Não, não Não, não não Não, não Não, não Amém. Não, eu não vi nada, quem foi eliminado. Não, os caras estão ouvindo. Não, eu não vi nada, eu vi nada. Não, eu vi nada, eu vi nada. Não, eu vi nada, eu vi nada, eu vi nada. Não, eu vi nada, eu vi nada. 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 Eu vi nada, eu vi nada, eu vi nada. Eu vi nada, eu vi nada. Eu vi nada, eu vi nada, eu vi nada. Eu vi nada, eu vi nada, eu vi nada. 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 Eu vi nada, eu vi nada, eu vi nada. Eu vi nada, eu vi nada. Apenas 5 pessoas restam Os medalhas estão fechados. O que é isso? E o rei de capa? Rei de capa, b-b-b-bye! Oh my god! F***ing moves those portugues! Yeah, 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 yeah! ... Uuh, not very much! O John Vinh foi eliminado. O John Vinh já está na corrida. Oh meu Deus! Quem é ele? Ele é um noob. O John Vinh é um noob. Ele é um noob. Sim, sim. Eu acho que... Sim, sim. Como sempre... Sim, eu acho que muitos bluebugs aconteceram. Eu acho que... Sim, porque Giuseppe Reiter disse que ele tinha a bluebug. Eu não sei se é verdade. Eu acho que sim. Sim, sim. Sim, ele disse isso, mas eu acho que ele usou porque ele não conseguiu usar. Mas não sei. Sim, não sei se... Sim, acho. Sim. Eu preciso falar meu canal. Sim, sim. Um.. Se junia de minha casa agora. Ai agora... Não, eu não flopo. Sir Boston não flopa, ele é a flopa. Oh Flores, para isso tinhas ficado lá no estádio que eu jogava por ti. Mano, eu fiz oitavo. Opa, tipo eu vou falar em inglês, vou falar português. Ah puta, se foda, caia nisso. Tipo... Mano, eu estava super bem, eu estava sempre a recuperar bem. O problema é que tipo... Basta um bloco, por favor? Não, não, foi muito por causa da cena de bloco. Tipo, eu queria levar o cone, estás a ver, para começar a poupar. O problema é que eu depois queria entrar por baixo e toda a gente desceu e tipo... Pronto, não deu. E depois tipo, na última meta, comecei a utilizar azul. Tipo, eu ainda não tinha utilizado. Mas o gajo dentro travou a zero. Porque se esse gajo não tivesse, eu passava porque ia muito mais rápido. Opa, mas olha, acontece, ele... Onde vindo a mostrar, não é? Yeah, ganhou novamente. Parece. Diz que eles são muito filha de puta, diz que eles são muito filha de puta adversário. O que eu sei é que o José Mercis, não sei se repararam o José Mercis. O José foi logo, não digo a seguir, mas foi para aí duas posições depois. Sim, ele não fez, mas ele conseguiu. Eu só utilizei... Tipo, eu utilizei, mas tipo... Não serviu de nada porque não dava para passar por cima. Tipo, só ia para baixo. Mas o Shadow foi o favorito de Deckers e ele foi eliminado logo. O que acontece? Olha, vai falar. Já agora, Flores. Já agora, Flores, acho que não precisamos. Houve um jogador que uma hora antes da...